Aquelas chamadas que você está falando, eu tenho muita dificuldade em produzir call to action, que eles chamam por aí. Fazer essa chamada, isso, chamar o cara para a tua postagem. Essa é uma das minhas maiores dificuldades. Ficou mais fácil ainda. Entendeu? Talvez eu tenha que explorar um pouquinho mais, pedir um pouquinho mais de ajuda. As suas postagens têm sido maravilhosas. Nossa, que legal. Nessa call to action, eu até comentei numa nessa semana, eu anoto várias para transformar para o meu layout, para eu poder fazer. E esse, Carvalho, eu já venho estudando marketing jurídico já há alguns meses. E assim, transformar minha conta pessoal numa conta profissional. Será que os meus seguidores que me seguem na minha conta pessoal vão ter o mesmo interesse se eu transformá-la numa conta jurídica, digamos assim? Porque eu quero ensinar direito para as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, não sabem o direito que têm. Isso me revolta profundamente. Legal, vamos lá. Primeira coisa, chamada para a ação. Não faça. Chamada para a ação. Não faça. A não ser que você esteja vendendo algo. Nas suas postagens normais, não faça chamada para a ação. Você já viu eu fazendo chamada para a ação? Porque eu sou professor e eu vendo aulas. Aquilo que eu fiz no e-mail de vocês, se você é meu aluno e quer ganhar até não sei quanto, olha aqui o quanto que eu faturei. Se você fizer isso como advogado, você perde a UAB. Então, eu fiz isso porque eu sou professor. O advogado não faz chamada para a ação. Porra, Renata, então como é que a pessoa me segue? Como é que a pessoa vai me chamar se eu não vou pedir para ela vir até aqui? Você tem namorado? É casada? Me diz aí, como é que... Não, sou solteira. Solteira, Flávio? Legal. Já teve aquela pessoa que você foi apaixonada, mas não vale nada? Já, né? Todo mundo tem o cachorrão da vida, né? A merda. E aquele bonzinho que você fala, ai, meu Deus. Ele faz tudo para mim. Mas falta alguma coisa. Aí vem o vagabundo, aquele cachorro, vira lata. E aí você fala, puta que... Tá bom. Como é que é o estilo da Flávia quando sai assim e tá, não sei o quê? A Flávia olha para o cara e fala assim, vê cá, quer casar comigo? É assim? Você chega assim à noite? Não, não é quieta. Que se fosse, normalmente era por isso que eu estava solteira. Aí, tá bom. Agora, me diz uma coisa. Geralmente, a pessoa não vem até você ou se você quer se aproximar de alguém. Você não faz marketing direto. Quando um homem ou uma mulher quer se aproximar de outro homem ou de outra mulher, a gente primeiro conversa, bate um papo. Se o papo for legal, a gente troca um telefone e, de repente, acontece. O que eu estou ensinando para você, a partir de agora, Flávia, o marketing de três passos é eu primeiro tenho um bate-papo com a pessoa, é o conteúdo. Depois eu peço o telefone dessa pessoa, é o e-mail, é o telefone, é o Instagram. Finalmente, eu ofereço algo, mas de um jeito que não parece que eu estou oferecendo. Então, só para te responder, não faça chamada para ação. Se você produzir um conteúdo bacana, a pessoa vai te procurar, porque é como se você estivesse naquela boate e você deu aquela olhada, jogou aquele cabelo e voltou. O cara chegou do teu lado, não foi que ele... Não, foi você que mandou ele vir até ali. Foi você que controlou esse jogo. É assim. Então, não faça chamada para ação, produza um conteúdo de qualidade e ele virá. Acredite nisso. E como é um produto, um conteúdo de qualidade? Uma chamada forte, hoje, dentro de um carro a céu. Está rodando bastante. E como é que eu faço uma chamada forte? Gatilho mental ou pecado capital? Então... Tchau.